A Comissão de Meio Ambiente visitou dois terrenos nas regiões de Bom Sucesso e do Pimentas na quinta passada. Os vereadores foram avaliar se há interesse público na troca dessas propriedades, como propõe um projeto que a Prefeitura enviou para a Câmara. Um dos terrenos é da cidade e o outro é uma área particular. Vejam o que o presidente da comissão considerou após conhecer o local. Nós teremos que analisar melhor, como o vereador Eliano disse, nós iremos chamar tanto a Prefeitura, que é uma das interessadas, e o proprietário que estão fazendo a troca dos terrenos, para saber exatamente. Porque pode ser que o terreno que nós avaliamos, que nós vimos, não faça parte do que realmente faz parte da troca. Então, por isso que é necessário chamar as partes interessadas para que nos mostrem, através de croquis, o que realmente está sendo objeto de troca. Uma vez que um dos objetos dessa troca, que está no projeto que a Prefeitura enviou para a Câmara, é que essa troca viabilizaria mais desenvolvimento econômico para a região, porque é uma área que está ao lado, é lindeira a uma empresa, uma metalúrgica que poderia dar mais emprego. Só que essa metalúrgica, essa fábrica de metais, não está mais em funcionamento faz muito tempo. Então, com esse escopo de desenvolvimento econômico, geração de emprego, não há o que se falar, porque não existe ação econômica naquele local. Então, o mais sábio e produtivo é agora chamar, tanto a Prefeitura quanto os proprietários, para que eles elucidem, porque da maneira que está, provavelmente essa troca não é benéfica para o município. Heleno Metalúrgico, do PDT, que é secretário da Comissão de Meio Ambiente, mas também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, informou que uma reunião deve acontecer no dia 15 de dezembro. Esse projeto do governo está parado na Comissão de Meio Ambiente e está parado também na minha comissão, na DUDE. Porque do jeito que ele veio, empresas que já estão fazendo troca de um terreno por outro, empresa que está centralizada no terreno que é do município, e um município está fazendo uma troca por esse outro terreno, o projeto em si, ele está muito enrolado. Ou seja, nós precisamos entender melhor, vamos chamar o governo, vamos chamar as pessoas que venderam o terreno, as pessoas que estão doando o terreno também, para que possamos entender melhor esse projeto. Porque não vai ao encontro do que está falando dentro do projeto, que até a empresa que eles estão falando, eles dizem que a empresa está sendo benéfica para o nosso município, e essa empresa não existe mais. Então nós precisamos entender melhor e vamos convocar todos os órgãos competentes para que venham nas nossas reuniões no dia 15 do 12, a partir das 11 horas, para que passe essa mensagem melhor para nós, esse PL do governo melhor para nós, porque não dá para entender esse PL ainda. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.